E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu queria falar pra vocês Ia lá, correndo no canal da Sophie E se inscrevendo naquele canal Por quê? Ela tá pensando em desistir Do youtuber Desistir como? Do canal dela Se você é inscrito nesse canal Corre lá Agora Pra não perder O vídeo dela Porque ela postou um vídeo Agora que eu vi, né E eu dei meu comentário Falando pra ela Volta Sofia Sofia, né? Volta Sofia Por causa que ela tem que voltar, gente Vamos lá nos comentários Bota, volta Sofia Hashtag volta Sofia Por favor, gente Bota hashtag volta Sofia Beleza? Gente, ela não pode desistir Desse canal dela Já é mais do que o meu Quer dizer Ela não quer mais Por causa que Só fica Doze De inscritos Gente Muito Muito Bora logo Correndo nesse Esse canal aqui Quem é inscrito Corre lá Pra gente Fazer crescer O canal dela Por favor, gente Ela tá pensando Desistir Desistir Ninguém Desiste Desistir 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 Acredite no seu sonho Porque com força De vontade Você pode chegar Quando você quiser Gente Acredite Acredite no seu sonho Porque tipo Você vai Conseguir um dia Se você acreditar Então gente Você tem que acreditar Vamos lá Sofi Acredite Nesse sonho Que você vai chegar Mil Mais de mil Mais de cem Mil Mil Escritos Vai alongando Vai aos poucos Antes eu tava com Quatro escritos Agora eu tenho Mais quatro Agora eu tô com Oito escritos E eu tô agradecendo Muito a vocês Aí de casa Pra me ajudar A convencer A Sofia Por favor Vai lá nos comentários Dela Do canal dela Fazer Hashtag Volta Sofia Quem acha Que a Sofia Tem que voltar Bota Hashtag Volta Sofia Lá no canal dela Então eu vou deixar Aqui na descrição Pra você pesquisar No Youtube Beleza Gente Vambora Vamos botar Hashtag Volta Sofia Porque ela tem que voltar Nem seja que A gente A gente Impolore A gente tem que Impolorar Porque senão Ela não vai voltar Nada Ela não vai voltar Vocês não estão Entendendo que ela não vai voltar Vambora Gente A gente precisa Fazer ela voltar Nesse canal Lindo Maravilhoso Que ela tem Ela tem mais Mais inscrito Do que eu Mas a gente tem que Conseguir Voltar Ela Gente Vamos lá Hashtag Volta Sofia Isso É isso que eu quero Que você deixa lá No Comentário Dela Vai lá no canal Dela E se inscreve Dá o like Em todos os vídeos Comenta Embaixo também Hashtag Volta Sofia No último vídeo Dela Por favor Gente Eu quero muito Que a minha amiga Volte Muito Ela é minha amiga Ela é minha amiga Tipo A gente tem Cada uma É inscrita da outra E tipo Gente Mas no diante Eu sempre falo Pra vocês De inscrever Lindo lá No canal dela Mas eu não sei Ela tem mais inscrito Do que eu Entendeu Mas eu tô muito feliz Que vocês Estão inscritos Nesse canal Forte Que a gente vai ser Muito forte Tomara que a gente Chega a um milhão De inscritos Dois bilhões De inscritos Milh Bilhões De inscritos Cem bilhões De inscritos Muito 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 Meta Muita meta Por causa de Pra nossa família Querer ser De cachorrinhos Beleza gente Então vai lá No canal da Sofia Bota Hashtag Volte Sofia E vim Pelo canal Da Do Luciano Rocha Da Rebeca Que é Do canal Da Rebeca Velar Beleza gente Então Hashtag Volta Sofia Beijo gente Tchau 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 Obrigado.